O time da Celtic prepara ali a mudança, vai entrar o número 5, Antônia E vai embora a Wanderleia, mudança na equipe da Celtic para esse segundo set E a Antônia diz que vem com tudo, vem com garra, vamos ver como é que vai se portar a Antônia E a bola já vai levantar dali, pra Rosilene, de um soco nela Pra quem vai? E na primeira bola, vamos ver Antônia, caprichou Antônia, caprichou Aline Socorro do outro lado, Cristina, Patrícia, vai levantar pra quem? No meio, pra Juliana Oh Juliana, bela bola da Juliana, Aline tentou o bloqueio mas não conseguiu Décimo ponto para a equipe da Nipo Brasileira Nipo Brasileiro, você confere aqui no site da SportMess E agora a Cristina, mais uma vez É o quinto ponto da Cristina de saque Aline, vai colocar pro outro lado Levantou, Patrícia, capricha pra Vânia Do outro lado, pegou na rede, não ouve, não passou, quarto ponto Quarto toque, melhor dizendo Ponto pro Celtic, já passou A quantidade de pontos superando do primeiro set Foi só três, agora chegou no quarto ponto Dez a quatro nesse segundo set Rosilene Patrícia Pra Juliana, só colocou na cavadinha Bola levantada, pra Aline Colocou do outro lado Patrícia, pra Juliana Bela bola, bela bola, bela defesa também da Antônia Que coisa, hein Antônia Aí Antônia Que bola, não passou Também não levou assim, não teve sorte, né Antônia Que coisa, hein Tá animada Antônia Ponto para o Nipo Brasileiro Décimo primeiro ponto De vez em quando também tem que ter sorte também, né Bola rede ajuda Jogador do outro lado erra Vânia Antônia pegou e agora foi Cravado na medalha Cravado na medalha Antônia Décimo seguro ponto Do Nipo Esporte MS Na cobertura da Copa Cidade de Campo Grande Lembrando você Vem aí As semifinais e as finais Da Copa Campo Grande Que você vai acompanhar ao vivo Aqui no site do Esporte MS E aí foi fora Onde a chita estava ali O saque da Vânia É o quinto ponto do Celtic Chega o seu quinto ponto do Celtic Aqui na Copa Cidade Só colocou a senhora do outro lado Vânia Para Patrícia Padriana Fundo Pegou na rede Teve sorte Rosilaine Chegou aqui do outro lado Patrícia Juliana Rosilaine Márcia Para Luciana Defesa Adriana Que mão é Adriana Foi embora uma Bela cortada Mas muito forte Não pegou no bloqueio Ponto do Celtic Patrícia Juliana Sônia Márcia Para quem? Para Luciana Franciele Que levantou ali Chegou Rosilaine Márcia Bela bola da Aline Para Sônia Márcia Para Luciana Sempre ela Ali já defendeu Patrícia Padriana Colocou na quadra Bela defesa Bela defesa do Celtic Juliana Para quem agora? Padriana A bola ia ser fora Vai a loucura Vai a loucura ali A Joana E a bola ia na mão dela Rosilaine Tentou fazer o corte E foi ponto Para o Nipo Brasileiro Esporte amanhece Na cobertura Da Copa Cidade de Campo Grande Franciele Bela bola Adriana Márcia Só colocou E aí a Patrícia Bela visão A bola chegou Bateu ali Antônia tentou O corte Não conseguiu É o décimo Quarto ponto Estamos chegando Aos Onze minutos Desse segundo sete Sônia Com Márcia Para quem? Todo mundo fica olhando E a Aline O espírito da Aline Conseguiu colocar E agora a Aline Outra vez Eita Bela defesa O público gosta Patrícia E aí Ponto do Celtic Valeu pela luta Valeu pela garra No espírito da Aline Por duas vezes Conseguiu colocar a bola Do outro lado Ponto do Celtic É o sétimo ponto E aí E aí Aline O que eu vou falar E aí Aline Ponto para a equipe Do Nipo Brasileiro Pelo saque da Patrícia Agora não passou É ponto do Nipo Brasileiro Décimo sexto ponto Antônia Para a Márcia Juliana Patrícia Bela acabadinha no meio Jogada Famosa e popular Chinesinha Décimos Sétimo ponto Da equipe Da Nipo Jogada aqui Ensaiada Que É realizada Pelas equipes No meio da quadra Patrícia No primeiro set Ela acertou Pelo menos Dez pontos direto Vamos ver a Antônia Não Antônia Aí também não Né Antônia Aí também Tentou colocar Do outro lado Tinha a quadra Toda a disposição Pegou mal na bola A bola foi Décimo oitavo ponto Patrícia No fundo da quadra Para a Lini Márcia Para a Luciana Houve o desvio Houve o bloque Sobrou para a Márcia Vai levantar Tocou aqui Para a Antônia Colocou Só passou para o outro lado Cristina Padre Ana No meio da quadra Não tinha ninguém Jogou ali No meio Para todo mundo Décimo Nuno ponto Da equipe Da Nipo Vem aí Cobertura completa Também da visita Dos Jogos escolares De Mato Grosso Na próxima semana Dia 9 Temos aí Em Campo Grande A visita Do Comitê Olímpico Para A vistoria Em Campo Grande Para a sede Dos Jogos Das Olimpíadas Escolares De 2013 Cobertura do site Esporte Meia Assim também Da sua TV Campo Grande Olha a bola Foi batida Vigésimo ponto E aí Vigésimo Primeiro ponto Do Nipo Dia 8 A visita Dos Inspetores Do Comitê Olímpico Brasileiro Aqui em Campo Grande Visita também Com o governador André Potinelli Com o presidente Da Fundo Esporte Júlio César Com o Comiama E também Com o prefeito Da capital Nelson Trade Filho O objetivo Ver os locais Para Campo Grande Que é sede Da Olimpíadas Escolares De 2013 E você vai acompanhar Tudo aqui no site Esporte Meia Dessa visita Dessa visita Que vai acontecer Em Campo Grande Na próxima semana E sábado Só colocou A Liga A Liga foi lá Pegou Sônia Muito Forte Estava de costa Para Quadra Vigésimo Segundo Ponto A Sônia Que força da Sônia E a bola Caiu É ponto Para o Nipo E lá vem a Patrícia Um foguete Patrícia Um foguete Patrícia Ponto Com a ajuda Ali da No meio Da rede Da Liga Vigésimo Terceiro ponto Estamos a dois Para Fechar a partida Aqui no Nipo Brasileiro Patrícia Outra vez Sônia Não Aline Foi para a bola Ninguém foi É match point Para a equipe Da Nipo Fechar a partida Fechar o jogo Patrícia Só colocou Aline Capricha Márcia Caprichou Levantou Para a Luciana Tocou Patrícia levantou Para a Juliana No meio Da quadra Márcia Sônia Vânia Recebeu Patrícia Vai levantar Caprichou Padrinha Quem sabe Pegaram E mesmo assim A Vânia conseguiu Pegaram a Sônia Numa bela jogada Da equipe da Celtic Mas Fecha o placar 25 a 7 Fecha o placar Fecha o segundo set Fecha o também O jogo 25 a 15 E 25 a 7 Fecha o jogo Aqui a equipe Da Nipo Brasileira Diante da equipe Do Celtic Esporte MS Na cobertura Da Copa Cidade Campeonato 2011